E aí, Carri... E aí, Carri 3, porra? E aí, Carri 3, porra? Carai, Carri 3, mano Se liga, mano, que eu comprei pra Keron, mano Será que ela vai gostar? Pode pôr, mano Tô chegando na Goma agora, forte abraço, tamo junto Keron Comprei um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Diego? Tá escrito outro nome nesse anel É que meus trampos berrou Agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel, Manoel Ai, para, Manoel 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 Manoel, Manoel Porra, para, Manoel Comprei um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Diego? Tá escrito outro nome nesse anel É que meus trampos berrou Agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Ai, para, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Ai, para, Manoel Agora me chama de Manoel Manoel Ai, para, Manoel E gostoso tá isso aqui, tal, tal, desfregue, 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 desfregue Um chapadão, um chapadão Tá rana, sarrana sua colega Quero Comprei um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Diego? Tá escrito outro nome nesse anel É que meus tronco berrou, agora eu sou o Manuel Manuel, 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 ai, para, Manuel Manoel, 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 Manuel, Manuel, porra, para, Manuel Comprei um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Diego? Tá escrito outro nome nesse anel É que meus tronco berrou, agora eu sou o Manuel Manoel, Manuel, 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 ai, para, Manuel Manoel, Manuel, Manuel, ai, para, Manuel Agora me chama de Manuel Manoel, ai, para, Manuel Agora me chama de Manuel Manoel, ai, para, Manuel Manoel, Manuel, porra, para, Manuel E gostoso tá isso aqui, tal, tal, de esfrega, 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 esfrega E aí, tudo que fãs oficial? Como que vamos, porra? E aí, carri 3, porra? E aí, carri 3, porra? Carreiro 3, porra!